Fala pessoal, moto socorro em ação, hoje quarta-feira 31 de agosto, estamos aqui na Torval, essa sete galas a gente retirou ela na Honda STR em Osasco, vocês vão ver na sequência as imagens, trouxemos aqui para a Torval onde foram feitos os escapamentos novos, escapamento pronto, a gente está carregando aqui, vai levar de volta para a Honda de Osasco, onde eles vão finalizar o restauro dessa moto, valeu? Fala pessoal, chegamos aqui na STR, na Honda de STR em Osasco, vamos descer a sete galas aí, e aí pessoal, sete galas no chão, contrato finalizado, está aqui na Honda de STR em Osasco, onde ela vai concluir a restauração, valeu? E aí